Os novos conselheiros tutelares, eleitos em outubro do ano passado, tomaram posse na Câmara Municipal. Eles têm agora a responsabilidade de atender crianças e adolescentes e tomar medidas para que sejam protegidas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A solenidade contou com a presença do prefeito Aloysio Souza, vereadores, secretários, promotor de justiça, demais representantes da sociedade, familiares e amigos. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer sempre a todos os secretários, mas a todos mesmo, a toda a equipe de governo que trabalharam com muito afinco e determinação nesse processo eleitoral. E aos novos conselheiros, toda a sorte do mundo, é um trabalho árduo, não é simplesmente pelo salário, é porque para exercer esse cargo, acima de tudo, tem que ter muito amor, muito amor ao próximo, mas acima de tudo, muito amor às crianças de nossa cidade. É uma sensação muito gostosa, né? Porque a gente, foram seis meses de campanha e de processo, muitos problemas, muitos desafios, mas hoje a gente colhe aí, esses cinco conselheiros aí, sendo empossados com a responsabilidade de zelar e garantir pelos direitos da nossa criança e adolescente. Então, a família como o CA, é só gratidão a Deus por tudo, por ter feito um processo de escolha da eleição do Conselho Tutelar transparente, sem nenhuma denúncia, sem nada grave. Então, isso para a gente, para a nossa equipe, é muito gratificante. Eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho árduo, cuidar de criança, tem que se dedicar, porque eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho bom em Açailândia. Açailândia está, parabéns, hoje, acontecendo esse grande evento aqui na Câmara, e eu quero só parabéns a todos eles e desejar um bom trabalho, que cuide nossas crianças do Brasil, as nossas crianças e esperanças de nosso município. Importante para toda a comunidade de Açailândia, que hoje tomam posse dos novos conselheiros tutelares, novos conselheiras e novos conselheiros, verdadeiros defensores dos direitos das crianças e das adolescentes dessa comunidade, dessa sociedade. Então, desejo a todos que sigam a sua missão com empatia e com resiliência, para que se chegue, atinja uma sociedade mais justa e igualitária. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti